A Praia do Cabelo madrugou para receber o arranque do Aliança Figueira Pro, a 2ª etapa da Liga Melsurf. Logo no 1º hito da prova masculina, o jovem Afonso Antunes conseguiu o melhor score do dia, com 15.25 em 20 possíveis. Entre os favoritos, Vaz Ribeiro e Miguel Blanco cumpriram e avançaram já até a 3ª ronda da prova. Estava bastante vento e eu estava a ir em frente e meio que parecia que estava a ser puxado para trás da onda. Num dia positivo para os setifistas locais, Ivcação foi o maior destaque. O líder do ranking Santander, Tomás Fernandes, também se estreou com uma vitória rumo ao round 2, apesar de se ter apresentado aduentado. Na prova feminina, Carolina Santos, Mafalda Lopes e Landa Hopkins e a líder do ranking Santander, Teresa Bombalô, foram algumas das surfistas que estiveram em especial destaque.